Leva-me aonde os homens necessitem Tua Palavra, necessitem de força de viver Estamos aqui com o padre Nacirão Zorreira, padre da Catedral de São João Batista em Caratinga e coordenador de Ocesano da Pastora, Pastoral da Comunicação Seja bem-vindo, padre Nacirão Padre Nacirão, qual é a principal atividade dos agentes da Pastoral da Comunicação? Em quais campos da evangelização são convidados a atuar? Saudações e bênçãos no Senhor, para você, para sua família Muito obrigado, Marco Antônio, pela Carida Quero dizer em primeiro lugar, com alegria muito grande estar em Carabola, celebrando a novena de Santa Lucia Com a bênção de Deus, um povo alegre, fervoroso da fé, motivados e ativos na comunidade Como você me perguntou, estamos à frente da Pastoral da Comunicação, o Pascom de Nossa Diocese Os principais campos de atuação dos agentes da Pastoral da Comunicação são as pastorais Os meios de evangelização Todos os agentes da Pastoral da Comunicação são comunicadores da misericórdia, do amor e da bondade de Deus Essa pastoral procura trabalhar a comunhão em nossa igreja Por isso, como agentes da Pastoral da Comunicação O campo de atuação, as principais atividades devem ser o engajamento nas pastorais e na comunidade Procurando levar uma mensagem de vida, de alegria e de esperança para todas as pessoas Comunicar a misericórdia de Deus a partir da inserção e da atuação nas pastorais de nossa igreja Com agentes da boa notícia, anunciadores do evangelho, da vida, da alegria e da esperança Portanto, esse trabalho bonito de integração dos nossos agentes da Pastoral da Comunicação Deve acontecer na comunidade Fora da comunidade, nós perdemos o nosso foco de evangelização A Pastoral da Comunicação é uma grande aliada da evangelização Comunicar aquilo de bom que acontece dentro de nossas comunidades em prol do crescimento do reino de Deus Portanto, onde tem uma pastoral, onde tem uma comunidade, ali deve estar também um agente da Pastoral da Comunicação A Pastoral da Comunicação ainda é uma pastoral nova em nossa diocese Quais são os projetos para dinamizar a pastoral? Diria que a Pastoral da Comunicação é uma pastoral nova, não só na nossa diocese, mas na igreja do Brasil Que vem dando passos lentos, mas passos eficazes Em nossa diocese de Caratinga, já temos muitas paróquias que tem o trabalho da pastoral em plantado E onde tem a Pastoral da Comunicação em plantado na diocese, tem feito um bem muito grande No início deste ano, mais precisamente no dia 8 de maio O bispo de nossa diocese, Dom Emanuel, me nomeou como assessor de comunicação da nossa diocese Ficando responsável também por acompanhar a Pastoral da Comunicação Então, estamos dando passos e buscando concretizar esse desejo da igreja em nossa diocese Portanto, as nossas perspectivas de trabalho para o ano de 2017 É de fato buscar concretizar essa realidade da Pastoral da Comunicação em nossas paróquias Investindo na formação de agentes da Pastoral da Comunicação Por isso, nós acabamos de elaborar e preparar a Castilha Nº 1 Com cinco passos para a implantação da Pastoral da Comunicação em nossas paróquias Por isso, agora uma vez que já fizemos esse trabalho juntamente com os representantes das paróquias No próximo ano, nós queremos começar a reunir com o representante de todas as paróquias Por paróquias para estudarmos esse material E uma vez estudando esse material, que seja implantado em todas as paróquias de nossa diocese Esse é um desejo de nosso bispo, Dom Emanuel Dos representantes da Pastoral da Comunicação já nas paróquias E um desejo meu, enquanto coordenador diocesano É responsável pela assessoria de comunicação da diocese Como a Pastoral pode atuar na caminhada da igreja Para ajudar os excluídos da nossa sociedade? A Pastoral pode e deve atuar no trabalho da inclusão Trazendo todas as pessoas para o meio da comunidade Portanto, a sua presença deve ser uma presença missionária Não uma presença para mostrar simplesmente que está bem na frente Mas uma presença silenciosa, uma presença discreta Mas uma presença que procura trazer aquele irmão, aquela irmã Que está distante para o meio da sociedade De modo especial, tornar conhecidos os trabalhos que são realizados Muitas vezes no silêncio em nossas comunidades Mas que faz um bem muito grande para o nosso povo Nós carecemos às vezes de boas notícias, de boas informações E às vezes nós ainda temos medo de divulgar aquilo que nós fazemos em nossa comunidade Portanto, às vezes uma Pastoral pequena de nossa igreja Que faz um trabalho tão bonito Ela pode ser trazida para o meio de toda a comunidade Através da presença e da atuação da Pastum Ativa em uma comunidade coloquial Agradecemos a dedicação com a Pastoral da Comunicação Em especial neste momento Que estamos iniciando a caminhada de evangelização pelos veículos Que um bom pastor conduza sempre os seus passos Eu que agradeço a oportunidade E nessa ocasião quero parabenizar todos os agentes da Pastoral da Comunicação Que já estão presentes na Foralia de Carambola Portanto, parabéns para vocês Que Deus abençoe Sejamos todos comunicadores da misericórdia, do amor, da bondade de Deus Levando a todos a palavra de vida, de alegria e de esperança para todos os corações De modo especial, aqueles corações que já perderam até mesmo a vontade de viver Parabéns para todos os agentes da Pastoral de nossa comunicação De nosso processo, especialmente aqui da Foralia de Carambola Vocês têm feito a diferença com esse trabalho maravilhoso Comuniquemos o amor de Deus aos irmãos e às irmãs A bênção de Deus para você, para a sua família Você que deseja também fazer parte dessa Pastoral Que Deus suscite em seu coração essa alegria do Santo Serviço A bênção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Leva-me aonde os homens necessitem Tua Palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti Amém